Todo mundo sabe, internet já é acessível em quase todos os lugares e as redes sociais não param de crescer. Além de proporcionar encontros, também tem ajudado no campo. Há seis anos, pesquisadores de uma faculdade do sul de Minas criaram a Rede Social do Café, um dos principais canais de informação do setor cafeíro na internet. E isso tem ajudado muito os produtores. A tecnologia é uma aliada do desenvolvimento. Aos poucos, ela chegou até a agricultura e hoje se tornou um apoio para o produtor. Quem está antenado não fica para trás. Imagine só quantas dúvidas cercam a vida de um cafeicultor. Mesmo um produtor experiente como o Renato precisa de ajuda. E sabe onde ele encontra muitas informações? Nas redes sociais, mas não é qualquer uma não. É isso que ele está fazendo nesse momento, consultando a Rede Social do Café. A Rede Social do Café foi criada em 2006. A princípio como uma comunidade. Hoje tem 4.300 integrantes no mundo todo. E já teve 5 milhões e meio de acessos. A ferramenta une produtores, pesquisadores, além de consumidores. Renato cresceu na cafeicultura. É dono de uma fazenda em Campos Gerais com 650 hectares de café. Hoje ele sabe que com um simples toque no celular pode garantir uma boa safra. Com a florada do café, que foi há 3, 4 dias atrás, uma grande florada na nossa região, nós estamos na época de pulverização para segurar essa florada, para que ela tenha um pegamento satisfatório. Então nós estamos na época de aplicação de fungicidas e micronutrientes. Então tem uma tendência que fala que a pulverização pode abortar essas flores. E uma outra fala que não tem. Então na rede social nós obtivemos essa informação. E aqui no setor de cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, professores, pesquisadores e estudantes ajudam a alimentar essa rede social com informações sobre todo o sistema agroindustrial do café. Dentro da universidade é gravado um programa semanal só para a rede, com as principais notícias do café. Começa agora o informativo semanal do Café Web TV. Nós temos feito uma ação que temos chamado de Batismo Digital do Café, onde nós participamos de feiras e eventos, levando parte do nosso grupo. E nós fazemos o cadastramento de novos usuários nessas feiras. E olha só que interessante. Um usuário da rede social do café de uma cidade do interior de São Paulo decidiu postar uma foto só para divulgar uma técnica agrícola que ele estava implantando lá na propriedade. Como toda boa rede social, essa foto gerou vários comentários, mas não ficou só no comentário, né, professor? Não, além de ter muito comentado, teve 10 mil visitas e 90 comentários, o pessoal da própria rede resolveu fazer uma visita técnica naquela propriedade para ver a prática do terraceamento que estava sendo aplicado. Então vieram pessoas do Brasil inteiro para poder ver essa técnica, discutir em loco, ver as vantagens e desvantagens, para poder depois levar para os seus locais de origem e ver a possibilidade de estar melhorando a cafeicultura de montanha. A ferramenta ganhou a credibilidade deste pesquisador há cinco anos. E pelo menos uma vez por dia, ele consulta a página. Veio para ficar, né? Acho que cada dia mais aceitação, mais pessoas estão utilizando essas ferramentas, né, e das redes sociais, e elas são muito importantes. Música Música